Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz de roupas, gente! Quem aí gosta de comprar roupa boa, bonita e barata, levanta a mão! Eu vou compartilhar com vocês alguns achadinhos, tá? Eu adoro ir lá na loja, ficar lá fuçando, né gente? Procurando as etiquetas vermelhas, etiqueta laranja, tudo pela metade do preço. Quem não gosta, não é mesmo? Então vem comigo conferir! Eu vou começar mostrando dois achadinhos que eu comprei lá na Besnim. E o primeiro, gente, foi essa blusinha aqui, ó, essa blusinha bonitinha pra usar no dia a dia com saia jeans. E ela foi remarcada, gente, de R$29,90, foi remarcada pra R$19,90 e eu paguei só R$14,99. Por quê? Fiquei procurando a etiqueta vermelha, não é mesmo? Olha só, gente, bem bonitinha. Ela é bege. A blusinha aqui, olha só que lindeza, da Lola! Eu achei ela um charme e só foi R$24,99. Ela é assim, ó, na frente, tá? Aí tem a bolinha, ó, pra você... Essas blusinhas que fica assim, ó, com a bolinha no pescoço, eu acho bem linda. Então, ó, R$24,99 só da Lola. Lá na Torra Torra, gente, olha só, Torra Torra, adoro a Torra Torra. Saia jeans, eu gosto de comprar lá na Torra Torra, gente, porque tem várias saia jeans, tudo remarcada, gente. Olha essa daqui, ó, de R$69,99 por R$39,99. Ó, a etiqueta vermelha aqui, ó, adoro. Então, ó, ela é uma saia, ela é da marca Loveli, Loveli. Ela é tamanho 36, eu uso tamanho 38 ou 40, porque ela é um pouquinho larga, tá, gente? Então, ó, ela tem assim, na parte de cima, tem o cós dela, ó, o cós. Aí tem uma florzinha aqui, ó, bordada. Tem uns rasgadinhos aqui, ó. Aqui na parte de trás, ó, também, ó, tipo uns rasgadinhos no bolsinho. E eu gostei muito dela, gente, pelo precinho R$39,99, né? E aqui, ó, desfiadinha, que eu gosto muito de saia desfiadinha e eu acho um charme, gente. Fica bem bonitinha. E a única coisa, assim, a única coisa, a única roupa mais carinha foi essa saia, tá, gente? Ó a minha saia bonita, ó a minha saia da mãe, a saia da mãe. Tu gosta de ver a mãe de saia? E aí, gente, olha só, ela é bem bonitinha, ela é preta, ela foi R$59,99, só que ela é dessa marca Vise, Vise Jeans. E eu gosto muito dessas saias, dessa marca, porque ela cai super bem no corpo, então tem vários modelinhos bonitinhos. A saia que eu postei pra vocês lá no VLT também é dessa marca, tá, gente? E ela foi R$59,99. Ó, dois bolsinhos aqui nas laterais, vários botõezinhos assim, ó, na frente. Olha só, que lindeza. E aqui na parte de trás tem dois bolsinhos também e é desfiadinha, olha só. Desfiadinha, então fica bem bonitinha. E aqui eu gostei do modelinho dela, porque ela é assim, ó, ela vem assim, aí é que ela tem um modelinho mais compridinho, tá vendo? E depois, ó, fica assim. Eu gostei muito, gente. E aqui tá, saia jovem. O próximo achadinho foi nessa loja aqui, gente, ó. Obsessão, ela fica lá no centro de São Vicente, ao lado da Gold Mix. E lá eu comprei essa blusinha aqui, ó, linda, branquinha, de panda, ó. Foi R$20,00, olha só, gente, que lindeza. Eu achei bem bonitinha pra usar no dia a dia, pra passear também, né? Bem moderninha, então foi essa daqui de pandinha. Aí outra de panda também, gente, ó, só que com pandinha maior, amarela. Olha só, que lindeza. Ó, R$20,00 também. Bem linda. E aí o panda é tipo em auto-relevo, tá? Você tá pensando, dá pra sentir. Fica tipo meio estufadinho o desenho, ó. Bem lindo. Essa daqui, né, gente, que não poderia faltar. Do Mickey. Essa daqui foi quanto? Essa foi R$25,00, gente. R$25,00, ó, preta, com os Mickeys. A malha é muito boa. Então não é porque é R$20,00 que vai ser fuleiro. Não, é coisa boa, gente. A gente encontra, assim, coisa BBB, boa, bonita e barata. E essa camisolinha, gente, R$9,99. Olha só, que bonitinha pra dormir, bem fresquinha, ó. Olha só, coisa mais linda. Tem variedade de camisolinhas lá, depois eu vou pegar mais. Porque R$9,99, muito baratinha. Lá na Capricho, ó, que fica no Shopping Deslumbrante e tem na Galeia de Moreira, na Floriano Peixoto, em Santos. Comprei. Eita, que é bonita, já tá aqui em cima das roupas. Eu comprei essa blusinha, olha só, que lindeza. R$20,00 também, ó. Com umas pérolas aqui na frente, de bicicletinha. Bem meiga, né, gente, ó. E eu gostei muito. O tecido dela, parecendo lycra, tá? Esse vestido que eu achei bem lindo e bem barato. R$20,00 nessa lindeza. Olha só, R$20,00 só. Olha só, que lindo, pra usar com tênizinho, né, ó. Fica bem moderninha, bem linda. E a frente dele, ó, cheio de pérolas, estrelas. E eu amei. Tamanho M. E esse daqui que eu achei um charme. Pra falar a verdade, eu entrei na loja, porque eu vi esse vestido na vitrine. Eu acabei comprando umas coisas. Olha só, que lindeza. E aqui ele tem o cadarcinho pra você amarrar. Tá? E ele fica bem franzidinho, assim, na cintura. Ele é com bordado, assim, gente. Muito lindo. Parece esses vestidinhos, assim, da biquinha, sabe? Que vende na biquinha. Quem é de São Vicente vai entender. Eu amei. A manguinha, ó, com esses babadinhos. Aqui, ó, a golinha. Top das galáxias, né, gente? Pelo preço, então. R$20,00. Tudo R$20,00. Mentira, tem coisa que não é R$20,00. E lá na loja New Wave, no... No... Na Rua Ipiranga, gente. No centro de São Vicente. Comprei essa blusa linda. Olha só, que top. Da Coca-Cola. Olha, bem moderninha. Bem bonita, né, gente? R$20,00 também. Eu adorei, né, gente? Essas comprinhas. A maioria, R$20,00. Então, a gente não precisa gastar uma fortuna pra ficar bonita. Pode comprar roupa barata que vai ficar bonita também. Foca nesse coletinho. Olha só, que lindeza. Aqui na parte de cima, ele é um jeans mais escuro. E aí, na parte de baixo, fica um jeans mais claro, mais lavado. Aqui, ó, tem esses detalhes aqui, ó, rasgadinho. Ó, bem lindo. Aqui na parte de trás, ó, desfiadinho também. E aí, tem botões, ó, muito lindos. E só quanto, gente? R$20,00 lá no Shopping Deslumbrante. Agora, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que o Eder fez lá na Besnir, gente. Ele falou, moco, vai mostrar pras roupas bonitas e pros bonitos? Mostra as minhas também. Ele comprou essa blusa aqui, ó, super promoção. Ela era de R$29,99. Passou pra R$24,99. A gente só pagou, ó, R$19,99. Então, olha só que bonita a preta. O Eder gosta bastante de blusa preta. Ela tem esse desenho branco aqui, ó, na frente. Acho que é de japonês, né, gente? Ó, muito bonita e preço muito bom. Aí, ó, ele comprou essa daqui também, ó. Pro meu marido ficar bonito, né, gente? Eu vou ficar bonita e o marido também tem que ficar bonito. Essa daqui foi R$24,99. Eu acho muito legal as roupas da Besnir pra homens, é sério. Meu irmão compra roupa lá e ele sempre fica bonitão. Eu falei, Eder, tem que comprar umas roupas na Besnir pra ficar bonitão também, né? R$24,99. Branca, com uns pontinhos pretos, a manga assim, ó, pretinha. Ó, com essa estampa aqui. Vai ficar bonito ele, não vai? Fala aí. Hashtag Zé Tadinho Bonitão. E essa daqui que ele já usou no chá de cozinha da minha prima. Então, olha só, foi R$30,00 essa daqui, ó. A etiqueta caiu aqui, ó. R$30,00, tá, gente? Ó, que bonita. Essa daqui eu achei bem bonita. Sinceramente, olha só. Ela é cinza, com esses degradês aqui, ó, em meio escuro em cima. Aí tem essa estampa aqui no peito. E aqui na parte de trás, ó, toda cinza. Gostei muito. E então, pessoal, gostaram das minhas comprinhas? Então, comenta aqui qual foi a roupa que você mais gostou. Já deixa aí aquele likezinho, que é ótimo pra divulgação do canal. Chama as amigas, amiga das amigas, todo mundo. E você, que é novo aqui no canal, toda terça, quinta e sábado tem vídeo fresquinho pra você. Então, beijocas da Samineta, que menina agitada. Fiquem com Deus e tchau!